Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou o Iago Maciel e hoje eu quero te mostrar uma ferramenta bem legal nativa do After Effects, chamada de Create News From Paths. Ela é uma ferramenta que não saiu há muito tempo, então se o seu After for um pouco mais antigo, como por exemplo de 2019 para baixo, é bem provável que você não encontre essa ferramenta aí, mas para as outras versões vai funcionar perfeitamente. Antes da gente partir para o conteúdo desse vídeo, eu queria te convidar para dar uma passada na suíte criativa, porque já começou a promoção Black November, onde todos os cursos estão com descontos. Lá você encontra cursos de Photoshop, Illustrator, InDesign e vários outros. Então eu recomendo fortemente que você dê uma passadinha lá para conferir as promoções. Eu vou deixar ela aqui no primeiro link da descrição. Então beleza, aqui no After Effects eu já separei alguns exemplinhos para que você possa entender melhor o funcionamento da ferramenta. Nesse primeiro aqui nós temos uma animação bem simples, mas que seria muito chato fazer sem essa ferramenta. Tá, mas você deve estar se perguntando o que exatamente essa ferramenta faz. Antes eu vou te mostrar onde encontrar ela. Primeiramente você vem nesse painel superior e vamos em Window. Depois descendo um pouco você vai encontrar Create News From Paths. Depois é só selecionar e escolher onde ela vai ficar. Agora deixa eu te mostrar como funciona. Eu vou esconder todas essas layers que tem aqui e vamos criar um quadrado padrão. Eu vou vir aqui no painel superior, selecionar a ferramenta de Shape Layer e vou fazer ele aqui bem no centro da nossa composição. Depois eu vou só trocar a cor aqui para ficar mais fácil de ver. Beleza, agora vamos supor que eu queira mexer na forma desse shape. Para fazer isso nós precisamos modificar o Path dele. Então você vem em Rectangle, clicando nessas setinhas aqui e aqui em Rectangle Path, perceba que ele está acertado como uma forma estática. Então para a gente desbloquear o Path dele, vamos clicar com o botão direito e selecionar Converse to Busier Path. Beleza, feito isso ele libera os Paths para a gente mexer como a gente quiser. Se liga só. Então no exemplo daquela animação que eu te dei, eu apliquei uma expressão em cada um desses pontos chamada de Wiggle, que adiciona um movimento randômico na posição. Mas perceba que no Path desse retângulo a gente só tem um parâmetro que vai controlar todos os quatro pontos. E isso é totalmente um funcional para fazer o que a gente quer. Nesse caso a gente teria que fazer manualmente a animação dos quatro pontos marcando os keyframes de um por um. Por exemplo, marcando o keyframe aqui em Path, mover esses pontos randomicamente para cada um dos lados, depois pular alguns frames e mover de novo e fazer isso diversas vezes, correndo risco até de você cometer algum erro e ter que vir refazendo tudo. Então para facilitar nossa vida quando nós precisamos mover Paths o After implementou uma ferramenta que vai te auxiliar demais na hora de fazer esse tipo de animação. Então beleza, eu vou voltar os elementos da nossa composição principal e perceba que se eu expandir os parâmetros desse shape aqui e esconder esse efeito Round Corners nós também temos um quadrado mas ao invés da gente controlar o Path dele por esse parâmetro nós linkamos cada vérticezinho em um novo nulo ficando bem mais fácil de animar. E junto desses nulos, na posição eu adicionei uma expressão de Wiggle que como eu disse anteriormente ela vai adicionar algum movimento randômico na posição expressão extra que não pode ser aplicada diretamente no Path porque os Paths do After não aceitam expressões então voltando Round Corners aqui para dar uma arredondada nessas bordas nós temos esse efeito de geleca muito simples é um movimento bem fluido por conta do Wiggle e que seria muito chato de fazer sem essa ferramenta então você deve estar se perguntando tá Iago, mas é só isso? eu só vou precisar dela quando eu estiver fazendo essas gelecas se movendo? e não! e para te mostrar isso eu trouxe mais outro exemplo e que dessa vez nós temos um bracinho de um personagem aqui e nós vamos usar o Create Nose From Paths para fazer um pequeno rig para que a gente consiga mover o braço de uma forma automatizada então perceba que como no outro exemplo se eu vier aqui nos parâmetros do braço e selecionar o Path perceba que ele vai mostrar os pontos eles não tem nenhum vínculo com a mão então o nosso trabalho aqui é fazer o After reconhecer somente esse ponto e linkar a mão e essa pequena faixinha aqui diretamente nele então vamos lá selecionando o Path do braço nós podemos clicar aqui na ferramenta nesse botão Points Follow Nulls então ele vai criar um objeto nulo para cada pontinho do Path então agora nós já fizemos o After reconhecer esse pontinho aqui da mão como um objeto isolado então você pode selecionar a mão e linkar nesse objeto aqui logo quando você mover ele perceba que a mão vai junto além da posição você também pode alterar a rotação do objeto que vai afetar diretamente a mão bem interessante né? beleza, mas e a faixa? caso você linke a faixa aqui no braço perceba que ela vai seguir o nosso objeto mas ela não tem um movimento muito legal porque a rotação dela está diretamente linkada com esse nulo então pra isso, essa ferramenta tem outra opção bem bacana que você consegue prender um objeto em qualquer parte do seu Path pra fazer isso, vamos selecionar o Path do braço novamente e vamos vir na opção Trace Path perceba que ele criou um outro nulo aqui diferente e se você pegar a agulha da sua timeline e vir movendo pra frente perceba que a posição desse nulo vai percorrer todo o seu Path em forma de loop como se ele estivesse traqueando a posição do objeto então não importa pra onde você mova o seu braço ele vai continuar percorrendo o Path de uma forma automática então beleza, você já deve ter juntado os pontos se nós temos um objeto nulo que marca a posição do meu Path onde quer que ele esteja nós vamos utilizar a posição desse nulo pra linkar a nossa faixa então se você selecionar essa layer Trace Braço e utilizar o atalho U pra expandir os keyframes eu vou tentar deixar ele mais ou menos próximo da nossa faixa e vou deletar esses keyframes pra que ele não se mova e também vindo aqui em Effects Controls eu vou desmarcar essa caixinha de loop então beleza, com esse nulo configurado nós só precisamos pegar a faixa e linkar diretamente nele agora movendo o nulo que controla a mão perceba que a faixa tá no lugar certinho bem legal, né? essa com certeza é uma das ferramentas mais legais das novas versões do After bom, se esse vídeo te ajudou não esquece de deixar um like e se inscrever no canal pra acompanhar mais conteúdos como esse e incentivar o nosso trabalho qualquer dúvida ou sugestão deixa nos comentários que eu vou fazer questão de ler e responder todo mundo lembrando mais uma vez pra você dar uma passadinha e conferir as promoções do Black November no site da Suíte Criativa que com certeza você vai encontrar um curso que te interesse então muito obrigado pela sua atenção e eu espero te ver na próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí